Música Vamos lá então pra iniciar o nosso conteúdo de hoje. Vamos fazer uma modelagem muito simples, deixar a beleza por conta do tecido. Aqui eu tenho um tule com lurex que chegou lá da Juni Malhas. Eu já mostrei esse tecido pra vocês quando chegou. Então vocês podem ver que ele tem uma transparência e tem também uma aplicação de pedrinhas meio brilhosinhas, olha. Ele tem bastante elastano, então é uma pegada de malha mesmo. Eu acho que fica legal pra fim de ano. Então a ideia do vídeo de hoje é trazer uma opção bem simples pra vocês que querem fazer aí uma roupa, uma peça básica pra final de ano. Começando sempre pela quarta parte do busto. Então, circunferência total do busto dividido por 4, você pode acrescentar de 1 a 2 centímetros. Mas não muita coisa, porque dependendo do tecido que você for usar, vai ficar muito largo ou muito apertado. Então aqui eu tenho uma malha, deixei 1 centímetrozinho só de folga de vestibilidade, tá? E se você for trabalhar com tecido plano, seja viscose, seja chifão, aí você coloca 2, mais a folga de costura. Como é malha, eu não vou botar folga de costura, tá? Então você define aí de acordo com o que você vai fazer, com o material. Tenho aqui então a primeira marcação. Vou esquadrar. Aqui eu tô usando o esquadro da Mundial Réguas. Todas as réguas que eu uso aqui no canal são da Mundial Réguas. Tem um link aí na descrição pra vocês. Então esquadrando aqui o meu molde, eu vou colocar o comprimento final da minha peça. Você pode já acrescentar a bainha aqui. Ou você pode acrescentar na hora do corte, cortar mais. Aqui eu já tô com a minha bainha nessa medida. Agora a gente vai trabalhar aqui a parte de cima, que vai ser pra finalizar a peça. Você vai definir a abertura do seu decote. Eu coloquei 10cm. Normalmente pra um molde base eu coloco 7cm. Então eu afastei um pouquinho mais do pescoço, tá? E aí você vai descer do ponto mais alto do seu pescoço pra baixo, quanto você quer de altura de decote. Eu coloquei 16cm e diferentes da maioria dos decotes que eu faço, eu vou fazer um decote V. Normalmente eu faço um decotezinho redondo ou canoa. Eu tracei aqui a primeira linha do meu decote, tá vendo? Não é uma reta. Pode ser uma reta também, mas eu prefiro seguir um formato levemente curvo pra se acomodar melhor aqui no volume do seio. Então, aqui tá a minha primeira reta, mas vocês podem ver que aqui tem outra. Vou falar agora. Defini aqui 4cm para o meu ombro. Nessa marcação eu vou esquadrar de novo aqui a altura da minha cava. Então pra vocês que tem dúvidas de como tirar a medida do corpo, inclusive da cava, na primeira aula do meu curso online de costura, que tá aqui no canal disponível, tem uma playlist, que é a playlist mais acessada do canal. Tem conteúdo básico pra iniciantes na costura. A primeira aula eu ensino a tirar as medidas do corpo. Então dá uma olhadinha lá. A circunferência total dividido por 2 eu coloco aqui e aí eu boto a minha base aqui da cava, porque eu posso vir com a curva e acabar abaixando muito, tá? Então aqui eu venho e faço a circunferência da cava até encontrar essa minha reta aqui. Aí a gente tem uma regrinha pra esse método simples aqui, tá? Porque tem vários outros métodos. É de descer 4cm pra queda do ombro da frente. Vocês podem ver que ficou uma reta muito inclinada. Viram só? Ia ficar um bico aqui. Essa reta teria que começar aqui de cima da pontinha, né? Mas ia ficar um bico enorme, ó. Então eu desci 1cm aqui no decote e fiz essa minha reta pra deixar uma coisa mais harmonizada. Tá certo? Com isso, o meu decote alterou o tamanho. Ficou com 5cm. Então eu venho aqui e ajusto o meu decote pro tamanho que eu determinei lá no início. 4. Você pode tirar do decote ou você pode tirar aqui da cava. Eu resolvi tirar do decote pra abrir um pouquinho mais, tá? Mas não abre muito, senão o seu decote, o seu ombro vai ficar caindo. Agora sim que eu venho aqui e faço isso. Tá? Aí nós vamos para a peça de trás, que eu vou apenas descer aqui uma queda de 5cm pro meu decote das costas. E vou ligar aqui. Aqui no caso das costas, eu vou fazer bem aqui em cima mesmo. Aqui onde eu marquei o meu ombro. Eu dei uma quedinha aqui pra frente e entrei com o meu decote, o meu ombro tá aqui, ó. Da frente e o de trás ele vai ficar aqui, mas vai ter a mesma medida. Porque a queda de trás, ela é menor. Então essa queda de 2cm pras costas, 2cm pras costas, ela não altera o valor do ombro, tá? Ele não fica maior e a gente também não tem um bico acentuado. Então não precisa a gente harmonizar nada. Então aqui, ó, tem 4cm de ombro. Que vai casar certinho lá na hora da costura. E eu fiz o meu decotezinho aqui redondo. Prontinho, gente. Essa aqui é a minha peça. Aqui eu tenho centro costas, dobra do tecido. Centro frente, dobra do tecido. Tudo vai ser cortado no fio reto, tá? Aqui, ó, certinho. Vou cortar uma vez na dobra do tecido, para frente e para as costas e também no forro. Então a gente vai ter uma peça toda forrada, porque essa peça aqui é muito transparente. Se você quiser fazer ela assim mesmo, transparente e ousar fazer um look mais sexy, quiser colocar um top de renda por baixo, fica a seu critério. Mas não é o meu caso. Então eu vou forrar aqui com uma elanca, que vai ficar assim, ó. Então eu vou ter um fundo mais opaco, tá certo? E aí eu vou fazer essa peça forrada até o final, porque senão vai ficar uma divisão e vai ficar essa parte transparente, essa parte com forro. Eu não acho legal. Eu só faço isso quando a peça externa não é completamente transparente. Mas como é bem transparente, eu vou fazer o forro até o final. E essa peça vai ficar bem forradinha, tá? Então, olha, eu cortei aqui a minha peça de trás, pra vocês tirarem as dúvidas de como eu faço pra poder cortar com o mesmo molde. Cortei aqui a minha peça de trás. Agora eu vou tirar o excesso e vou usar só o traçado pro molde da frente. Eu normalmente faço assim porque eu não repito o modelo, mas se você quiser guardar o molde, aí você faz o molde separado. Pronto, aqui eu tenho costa. Pra cortar o forro, eu vou usar a própria peça do tecido que já tá cortada pra poder cortar no forro. Então eu não preciso mais do molde no papel. Tô dobrando aqui direito com direito do tecido. Tá? Aqui é o comprimento, aqui é a minha largura, onde tem elasticidade. Aí eu venho e posiciono o meu molde. Tenho aqui, então, as minhas quatro peças cortadas. Frente e costas. Peça externa e forro. Vou costurar primeiro a frente, decote e as duas cavas. E a mesma coisa na peça de trás. Direito com direito, cavas e decote. Como aqui eu tenho decote V, é importante deixar bem alinhadinho aqui o biquinho. Inclusive, eu vou colocar um alfinete, porque senão minha peça vai ficar torta. E essa peça eu vou fechar toda no overlock, porque eu só tenho malha. Aqui, como é o meu decote V, se eu seguir esticar minha peça e ir direto, eu vou arredondar o meu decote. Então eu vim até a pontinha, levantei meu calcador, vou girar minha peça. E vou continuar aqui. Tenho aqui, então, as minhas duas peças costuradas nas cavas e no decote. Vou revirar. Agora a gente vai fazer a costura pra embutir os ombros e depois fechar as laterais. Então eu vou posicionar aqui, ó, direito com direito. Vou introduzir o meu dedo assim, olha, por baixo do forro das costas. Pode ser pela frente também. Deixo na posição certinha. Encaixo aqui, ó, direito com direito. E vou puxar tudo pra dentro. Assim eu vou embutir o meu ombro. Então o meu ombro da frente, ele tá dentro do ombro das costas. E aqui eu vou passar uma costura. Nos dois ombros eu vou fazer isso. Vou fazer aqui novamente pra vocês verem. Introduzo aqui. Direito com direito, puxo pra dentro. Aqui eu vou fazer uma costura na reta, porque é muito fácil no overlock você iniciar a costura e a peça de dentro andar e costurar só a de fora. E aí fica desigual o ombro. Então eu pego uma pinça ou alguma coisa assim. Pode ser um alfinete também. E vou ajustar bem certinho, costura com costura. E vou, ó, tô empurrando pra poder ficar bem certinho. Aqui eu vou posicionar e vou baixar. Então dessa forma eu sei que vai costurar bem na pontinha. Já dou um retrocesso aqui. E a minha peça não vai andar. Então aqui, ó, tá fora. A minha peça de fora tá maior do que a de dentro. Então eu pego a peça de dentro, puxo. Pra poder ajustar aqui essas medidas. Então aqui como não vai esticar, então não tem problema que a costura não vai arrebentar aqui. Ó, tá bem costuradinha. Agora eu vou revirar. Quando eu reviro essa peça Olha como está o meu avesso Sem nenhuma costura E aqui tá o meu direito Aqui é só cortar o fio de overlock que ficou da montagem E ficou bem certinho Agora eu vou voltar direito com direito pra fechar as laterais Vou pegar por dentro assim, unir as duas costuras E abrir Dessa forma eu vou fechar parte externa e forro separados no overlock Eu gosto de colocar um alfinete bem aqui na costura de união Pra poder isso aqui não desencontrar E a minha peça ficar com o comprimento bem certinho Agora é só fechar as duas laterais Daqui eu já abro Já tá na posição certinha direito com direito Eu venho aqui puxando pela barra E já inicio a costura do outro lado Que já vai tá na posição certinha, ó Direito com direito É só alinhar aqui de novo a costura da cava Então o resultado vai ser esse, ó A peça externa e forro fechados Agora eu vou revirar tudo E a minha peça tá do jeito que eu planejei, ó Forradinha E por dentro E por dentro sem nenhuma costura aparecendo Porque a gente embutiu tudo Tá tudo bem limpinho Agora é só fazer a bainha Aqui como eu tô trabalhando com malha Eu vou fazer na galoneira Mas você pode deixar com corte a fio Ou se você tiver trabalhando com tecido plano Você vira na reta mesmo Eu vou fazer a bainha Eu vou fazer a hora E aí Eu vou fazer a bainha Eu vou fazer a bainha E aí 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 Legenda Adriana Zanotto